Siga o JP aqui nas redes sociais, copia não cara de tabaco, mas sai do Pro Max Ultra Megapix Pô, seus todos que estão aqui de bons jardins, um abraço a grande região que tá aqui acompanhando o Girayuai É nóis O maior São João do Goiás Essa é nossa festa, ninguém vai querer parar DJ Girayu vai te alegrar, vem todo mundo animar Dança forte, roda o pé, todo mundo pra vibrar DJ Girayu vai mexer, nossa noite vai brilhar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Som potente agita, pista, luz neon a brilhar A galera toda junta, preparada pra dançar Som potente agita a pista, luz neon a brilhar A galera toda junta, preparada pra dançar No ritmo dessa festa, não tem hora pra acabar DJ Jiraiya e sua turma, ninguém vai ficar parado Dança forte, roda o pé, todo mundo pra vibrar DJ Jiraiya vai mexer, nossa noite vai brilhar O ritmo dessa festa, não tem hora pra acabar DJ Jiraiya e sua turma, ninguém vai ficar parado Dança forte, roda o pé, todo mundo pra vibrar DJ Jiraiya vai mexer, nossa noite vai brilhar Uh, 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 uh Dança forte, roda o pé Todo mundo pra vibrar DJ Jiraya vai mexer Nossa noite vai brilhar Uh, 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 uh J.P. do Aragoia O maior São João do Goiás Essa é nossa festa E ninguém vai querer parar DJ Chiraya vai te alegrar Vem todo mundo animar Dança forte, roda o pé E todo mundo pra vibrar DJ Chiraya vai mexer Nossa noite vai brilhar Som potente agir da pista Luz meu a brilhar A galera toda junta Nossa noite vai brilhar Som potente agir da pista Luz meu a brilhar A galera toda junta Preparada pra dançar No ritmo dessa festa Não tem hora pra acabar DJ Chiraya é sua turma Ninguém vai ficar parado Dança forte, roda o pé Todo mundo pra vibrar DJ Chiraya vai mexer Nossa noite vai brilhar Nossa noite vai brilhar Nossa noite vai brilhar Dança forte, roda o pé Todo mundo pra brilhar DJ Jiraiya, olha no cheiro Nossa noite vai brilhar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Noites quentes, vamos lá DJ Jiraiya vai tocar O som é forte, vem sentir Com DJ J, pessoal, curtir Curação bate sem parar Todo mundo a celebrar São João chegou, minha gente A festa aqui é diferente Vem dançar, no ar, no ar Uh, 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 uh Uaraguaia vai bombar Entre no ritmo, deixa levar Vamos juntos dançar sem parar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Noite estrelada e o calor Música no ar Alegador Vamos nessa sem pensar A festa vai começar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar A festa vai começar Vem dançar Voar no ar O Araguaia vai bombar Entre no ritmo, deixa levar Vamos juntos, não se separa A energia é total Todo mundo no carnaval Com sorriso, nada é ruim Venha, vem dançar assim A energia é total Todo mundo no carnaval Com sorriso, nada é ruim Venha, vem dançar assim Vem dançar Voar no ar O Araguaia vai bombar Entre no ritmo, deixa levar Vamos juntos, não se separa Vamos juntos, não se separa Oh 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 Entre no ritmo, deixa levar Vamos juntos dançar Sem parar Sem parar Noites quentes, vamos lá DJ Jiraya vai tocar O som é forte, vem sentir Com DJ janta, dê só curtir Coração bate sem parar Todo mundo a se lembrar São João chegou, minha gente A festa aqui é diferente Vem dançar, pular no ar O ar, a baia vai bombar Entre no ritmo, deixa levar Vamos juntos dançar Sem parar Noite estrelado Noite estrelado Noite estrelado A festa vai começar Vem dançar Assim A energia é total Todo mundo no carnaval Com sorriso nada é ruim Vem dançar Vem dançar Pensávamos que era Enganou Ele só não enganou Nós queremos que o brinco dele é pequeno O Jiraya É o Jiraya É inconfundível O João Deus abençoe O que você manda para nós em Caratabaco Eu queria saber Como que você adquiriu esse carinho imenso Cara do céu O Gustavo nem se fala Não vou nem falar do Gustavo Mas como é que é a sua passagem aqui Na maior festa de São João Aqui de Baliz É de Bom Jardim de Guaí Vai receber esse carinho sim Ô John Tá sendo bom demais A recepção O carinho O prefeito O vice-prefeito O moço É gratificante demais Você pode ver que lá embaixo ali A galera tá tratando Nós com o maior carinho E eu tenho certeza Que o pessoal vai amar Hoje vai ser um marco de história Aqui na cidade Eu tô ansiosíssimo E eu tô guardando tempo Pra nós Botar a giripoca pra piar Jiraya Conta pra nós Esse carinho que você recebe Principalmente das crianças e adolescentes Que leva essa energia positiva Pra todos vocês Cara, como é que você retribui pra eles? É com amor Com música boa Alegria É pra contagiar Trazer a família E tudo mais Esse é um trampo que nós tá fazendo Que tá tendo um bom resultado Nós tá vendo que nós tá só conquistando a criançada Também os adultos Os avós, né É família Então é bom demais, né John? É bom demais É gratificante Tô sabendo que 30 dias é poucos 30 dias pra fazer show Um por dia Tô vendo que vocês acabaram de chegar de Goiânia Aquele cansaço Mesmo assim A disposição pra levar a delírio a galera Ô, John, cansaço não Porque eu vou falar um negócio É algo que nós amamos É algo que nós gostamos mesmo, sabe? É, então é um amor que nós temos pelo trabalho Então quando nós chegamos aqui Aquele carinho já dá aquela energia Aquela guitaria Aquela emoção Já dá aquela carregada Então é bom demais É bom demais Tá certo Vamos então Tem muita gente pra entrar aqui Nós não vamos aqui atrapalhar ele não Mas vocês vão acompanhar ali no palco O que é DJ Jiraya Uai Desejo a você Tudo de bom Tudo de bom Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá vendo nós do outro lado da telinha Um beijão grande assim, ó E hoje a giripoca vai piar no 12, viu?